Bem, neste próprio programa, a gente vai falar de moda, vamos falar da 14ª edição do Minas Fashion Week, que aconteceu lá no Hotel Ouro Minas, e a Aline Medley e o Leonardo Fonseca, fazendo e acontecendo, eles que são os organizadores, receberam lá e carimbaram mais uma vez a sua marca. Vamos lá! Estamos no Ouro Minas, 14ª edição, com um tema muito bacana, que é o tema Viagens pelo Mundo. A gente está trazendo uma mistura de tudo, então está bem bacana o evento. Também gostaria de ressaltar uma coisa muito bacana, muito especial, hoje a gente vai escolher uma modelo revelação. O Minas Fashion Week tem se destacado muito no mercado da moda, hoje nós temos meninas que estão saindo daqui do evento, estão na Europa, estamos com modelos indo para Nova York, modelos em toda a Ásia, então está bem bacana a edição. E me conta uma coisa, vem novidade por aí, que o Minas Fashion Week vai sair de BH e vai rodar, não é isso, Lana? É isso mesmo, esse ano vamos estar indo para Patos de Minas, onde vamos estar descobrindo novos talentos, vai ser um sucesso. Agora nós estamos com a marca exclusiva, estamos patenteados e vamos percorrer toda Minas Gerais em busca de talentos. O Minas Fashion Week foi o meu primeiro desfile e através dele eu tive a oportunidade de começar uma carreira internacional com a ajuda da Aline e do Braulio, que são os produtores do evento e foi assim, um divisor de águas na minha vida, porque eu não tinha um rumo de como começar e através dele a minha vida mudou totalmente. Minha parceria com o Minas Fashion Week vem desde 2016, trazendo informações sobre bem-estar, qualidade de vida para os participantes. A partir desse ano eu estou cuidando, como consultor da Herbalife, das modelos que vão fazer o internacional. Estou preparando elas para ter hábitos mais saudáveis, afinal de contas, vida de modelo é vida ativa e saudável. Primeiro é um prazer muito grande participar desse evento que representa a revelação de novos talentos para a moda mineira. E juntamente com a Juju, o Babué, que são grandes marcas do setor da moda kids, da moda baby, da moda teen, a gente vem aqui a passarela mais uma vez receber essa justa homenagem de um setor que é referência nacional, que é Minas Gerais, graças ao trabalho de todos os empresários. A nossa empresa é a maior empresa de nutrição celular do mundo e hoje eu trouxe como parceria com o evento o nosso Magnus, que é o energético natural, para o pessoal ficar com energia de exposição no evento, melhora dor muscular. Então, para ter uma melhor qualidade de vida e todo mundo conhecer essa nutrição que faz bem para a saúde. Gente, essa oportunidade é única, né? Só tenho que agradecer a Aline, né? fundadora desse evento maravilhoso, que abre as portas para vários estilistas, vários lojistas, né? E para vários modelos também. Já é o meu quarto ano, minha oitava edição e assim não tenho palavras para agradecer. A repercussão do meu ateliê é muito grande através do Fashion Week. E aí E aí E aí